Música Nós já estamos de volta com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente e com outras informações. Olha, começando o bloco agradecendo pelo carinho da audiência, de você Ribamarense, Ludovicense, você Luminense, você que mora em Raposa, você que está no interior do estado, em especial aí nossos amigos lá na Baixada Maranhense, pessoal da TV São Bento, Simão Ribeiro e toda a equipe aí da TV São Bento, todo mundo assistindo a gente em São Vicente Ferre, Pinheiro, pessoal também em Catu, pessoal em Cachoeira Grande, em Alcântara, aonde o sinal da nossa emissora chega agora, muito obrigado, aí recebo um abraço de toda a equipe aqui do Comunidade Urgente. Quero agradecer também a companhia de todos que acompanham a gente pela internet, que moram aí fora do Maranhão, mas sempre estou aqui assistindo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Olha, o nosso WhatsApp está funcionando aqui para receber a sua participação, tá? 982-37-8028, fique à vontade para mandar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas e também se você quiser pedir um alô ou solicitar a nossa equipe de reportagem, fique à vontade. Se quiser mandar uma foto sua, também pode mandar sem problema nenhum, nós vamos exibir e mandar um alô para você aqui, tá bom? 982-37-8028. Participe! Olha, a Prefeitura de Passo do Lumiar, aliás, a Prefeita de Passo do Lumiar, a Paula Azevedo e o Secretário Municipal de Infraestrutura, o Valburg Neto, visitaram obras de infraestrutura que estão sendo realizadas nas comunidades do Iguaíba, Paraná 4 e Bom Negócio. A vistoria começou pelo Iguaíba, onde a Rua do Mutirão recebeu pavimentação asfáltica, sistema de drenagem e canteiros de meio fio. Foi anunciada ainda a revitalização da Praça de Nossa Senhora da Conceição e a Praça do Cemitério. No Paraná 4, a vistoria foi feita na Unidade de Atenção Especializada em Saúde, onde 50% do projeto da obra já foi concluído. A unidade vai ser moderna, com amplos centros cirúrgicos, sala de radiologia, consultórios e espaço total, com mais de 1.200 metros quadrados. Já na comunidade Bom Negócio, a visita ocorreu na Rua do Campo, que está sendo pavimentada em bloquetes. Já recebeu o posteamento e iluminação pública. Que legal, né? Isso aí. Prefeitura trabalhando, população satisfeita, né? Que o asfalto chegue aí na sua rua também, né? Que a pavimentação asfáltica ou com bloquetes, né, possa chegar aí na sua rua, iluminação pública, é tudo que a população espera de uma gestão, né? É isso aí. Olha, saindo de Passos do Lumiar, vamos ali pertinho para São José de Ribamar. É que o Hospital Municipal da cidade, que fica no bairro Moropoia, vai passar por reforma. Uma obra aí, né? Serão investidos mais de 5 milhões de reais na reforma e modernização da unidade. A ordem de serviço foi assinada na manhã de hoje, pelo prefeito do município, Dr. Julinho Matos. 5 milhões, 684 mil, 698 reais e 34 centavos, vão dar fim aos problemas estruturais do Hospital Municipal de São José de Ribamar. Atualmente, o local apresenta diversos problemas estruturais. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito da cidade esteve no hospital para assinar a ordem de serviço de reforma e modernização da unidade. Então, este hospital já tem muito tempo que não recebe nem sequer uma pintura. Portanto, hoje, com a ajuda do deputado federal Kleber Verde, que mandou as emendas para cá, nós vamos transformar este hospital num hospital digno, um hospital a nível dos grandes hospitais do Brasil. Vamos reformar desde a cozinha até o teto. Vamos reformar toda a hidráulica. Enfim, vamos transformar este hospital num hospital mesmo de dignidade, com tudo que você pode imaginar, para que possamos beneficiar um servidor do hospital em primeiro lugar, para beneficiar as pessoas que necessitam do hospital. No projeto estão incluídas melhorias na cobertura, climatização, nas instalações hidráulicas e elétricas, novos revestimentos, pintura, entre outras. A unidade de saúde também vai ganhar um novo centro cirúrgico. Será uma reforma geral. Nós vamos atender desde a cozinha até o centro cirúrgico. A cozinha ser modernizada, atendendo todos os pedidos da vigilância sanitária, centro cirúrgico moderno, completo, salubre, a parte da enfermaria, da unidade de pronto atendimento, administrativo, enfim. Todo o hospital será contemplado, moderno e pronto para ser entregue para a comunidade com muito conforto. E agora nós estamos sendo contemplados com a primeira reforma, adequação, modernização, e até o atendimento às necessidades que a vigilância sanitária preconiza. Então, só tem a ganhar o profissional e o usuário do SUS. Com certeza a população vai ser mais bem atendida, com qualidade e terá uma satisfação imensa. O Hospital Municipal de São José de Ribamar foi inaugurado em 1992. Possui atualmente 35 leitos e disponibiliza à população serviços de urgência e emergência, centro cirúrgico e internação. Durante o período de obras, os atendimentos vão ocorrer normalmente aqui no hospital. Para isso, a direção da unidade preparou um esquema especial. O hospital vai continuar funcionando plenamente. Nós temos um cronograma para a execução dessa obra, onde vai ser feito setor a setor, de modo a não prejudicar o atendimento da população. Para a dona Fátima, que sempre busca atendimento na unidade, a reforma do hospital veio em uma boa hora. Chegou em boa hora, já era para estar, já tem como começar essa obra. Vai ser muito melhor ainda, eu creio. É, com certeza, né gente? Uma reforma, uma modernização, um espaço de saúde para o povo é tudo que a população espera. E olha, realmente ali, estava deixando muito a desejar. Mais de 30 anos, praticamente, que o local, eu conversei lá com o prefeito, o doutor Julinho, ele falou que esse período todo não tinha tido uma reforma sequer lá no prédio. Então isso é inadmissível, né? Desde 1992, foi construído, concluído, inclusive, na gestão do doutor Julinho, quando ele foi prefeito lá atrás. Então, quer dizer, de lá para cá, estava realmente precisando de reparos, não só de reparos, mas de uma obra, de uma ampliação mesmo. E agora a população que precisa dos atendimentos, que sempre está ali em busca dos atendimentos, vai agora poder chegar em um local mais tranquilo, um local mais bem arrumadinho, um local mais digno, né? Porque o pessoal já chega num hospital ruim, doente, ainda encontra um cenário insalubre, bagunçado, deteriorado, aí não dá. Então aí a prefeitura de São José de Imbamar vai, já começou, inclusive a obra. Hoje, nesta quarta-feira já, os trabalhadores já estavam lá, você viu na imagem, na matéria, o pessoal já trabalhando, começando lá pela parte da cozinha, vai por setores, então, não vai prejudicar o atendimento. Você que mora aí no Moropóia, próximo hospital, ou ali na região, pode procurar qualquer hora, qualquer horário aí, o atendimento, lá no hospital, porque ele vai funcionar normalmente. E no próximo bloco, mais de 21 mil cães e gatos são vacinados em campanha de vacinação antirrábica na capital. E ainda, a programação dos 28 anos da cidade de Raposa, celebrados nesta quinta-feira. Eu volto em instantes, não sai daí! Transcrição e Legendas Pedro Negri